Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 94, versos 17 e 18. Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Que bom é sabermos que em nossa caminhada diária, podemos contar com o auxílio do Senhor e que a sua benignidade nos sustenta. Possivelmente, esse Salmo tenha sido escrito como resultado do sofrimento do povo durante o reinado do perverso rei Manassés. Esse Salmo é um apelo à justiça de Deus, onde o salmista enaltece a soberania de Deus e nos dá a garantia de que, a despeito das aparentes injustiças que acontecem em nosso mundo, a justiça de Deus prevalecerá no final e aqueles que fazem a vontade do Senhor sempre poderão contar com o seu auxílio. No Salmo 54, verso 4, o salmista reforça essa ideia dizendo Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é que me sustenta a vida. Eu gosto de pensar em um Deus que olha com carinho para todas as nossas necessidades. A sua preocupação não é satisfazer os nossos desejos, isso porque a maioria deles são desejos egoístas que não contribuirão em nada para a nossa felicidade eterna, apenas nos trarão benefícios e prazeres passageiros. Porém, Deus conhece todas as coisas que contribuirão para a nossa felicidade eterna O problema é que enquanto estamos nessa caminhada, onde aparentemente somos privados de muitas coisas que desejamos, achamos que Deus nos ama menos do que algumas pessoas que aparentemente recebem mais do que nós. Porém, não podemos nos esquecer de que Deus é soberano e se muitas vezes Ele nos priva de algumas coisas aqui, é porque Ele quer nos dar algo muito maior na eternidade. Nunca podemos perder de vista o fato de que a despeito das nossas lutas e dificuldades, O Senhor nos sustenta e suprir todas as nossas necessidades que são indispensáveis para a nossa felicidade eterna. O apóstolo Paulo em sua carta aos filipenses, no capítulo 4, verso 19, diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Acredito numa coisa, Deus é ativo e onde há uma necessidade que sabe que será para a nossa felicidade eterna, Ele entra em ação. Como alguém escreveu, Ele tira dos seus depósitos os dons que reparte e os seus depósitos são inesgotáveis. É por isso que Paulo diz que Ele há de suprir. Suprir é encher de novo, é acrescentar o que falta. Essa é a maneira de Deus sustentar a nossa vida. E o apóstolo Paulo diz que Deus faz isso de acordo com as suas riquezas em glória. Isso quer dizer que Ele não nos dá esmolas, Ele dá de acordo com as suas riquezas. Nunca se esqueça de que somos sustentados pelo Rei do Universo, por aquele que não apenas tem poder para criar, como também tem todo o poder para sustentar. Então, deixe hoje Ele ser o Senhor da sua vida. Se você quer oferecer a sua vida a Ele hoje e quer ser sustentado pelas suas riquezas, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu és um Deus que nos sustenta. Obrigado porque o Senhor cuida de todas as coisas e cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. É verdade, Pai, que o Senhor nem sempre nos dá aquilo que queremos, porque o Senhor conhece que muitas vezes os nossos pedidos são egoístas e aquilo que muitas vezes queremos não contribuirá em nada para a nossa felicidade eterna. Então, muitas vezes o Senhor nos priva dessas coisas, mas o Senhor nunca deixa de nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos para vivermos aqui nessa terra e para sermos felizes por toda a eternidade. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus preocupado com todas essas coisas em nossa vida. E obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que a Tua mão forte continue nos sustentando. Que nada daquilo que precisamos nos falte. Que o Senhor seja o nosso provedor e o nosso mantenedor. Por isso, Senhor, com esta confiança e com esta certeza, nós queremos mais uma vez nos entregar aos Teus cuidados nesse dia. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse que nos sustenta em todos os nossos momentos. Então, não fique revoltado com Deus, não fique triste com Deus. Se alguma coisa na tua vida, aparentemente, não está como você quer, Deus está olhando o todo e sabe o que é melhor para você. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe aí para os seus amigos. Não esqueça, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Compartilhe aí as bênçãos que você tem recebido. Deixe abaixo aí também os pedidos que você quer receber de Deus. e nós vamos orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.